Minutos, por Clara Santos Apenas alguns minutos até o poema acabar. Não acho que é muito. Sempre há tempo para as palavras. Tempo, tempo, tempo. Tempo não se ganha ou se perde, mas é preso na parede e se converte. Ajuda a contar os dias e diz quando trabalhar. Anuncia as estações. Vixe, não tem primavera para cantar. Que horas são? Hora de lavar as mãos. Acorda todos os dias e elas já parecem limpas, mas estão manchadas com a tinta que a leite não consegue tirar. Esfregue, esfregue, esfregue até o vermelho se esgotar. Tempo é futuro. Mas também é passado. Como páginas amarelas e um dinossauro. Está guardado em museus e nos grandes livros. Nossos erros e todos os sonhos ruídos. Com personagens e figuras que já nem me lembro. Toda revolução é esquecida com o tempo. O tempo corre em círculos. Não perca a passagem. Mas só segue em uma direção. É reta a nossa viagem. Mas isso tudo são coisas velhas e sem graça. Veja todos os computadores e roupas. Veja todos os computadores e roupas de marca. O tempo é agora. Não percam um minuto. Tudo é incrível. É o futuro. Fotos, informações e números sem fim. Não há por que se preocupar. O digital está aqui. A tecnologia salva e torna fácil a estrada. Eu saí de casa, olhei para o amanhã e não vi nada. Mas vivemos no tempo ou só nele pensamos? Estamos medindo algo ou só alucinando? Talvez a verdade seja aqui. Tempo, tempo, tempo. Tempo é rápido e justo bastante. Não percebeu como tudo passa em instantes? Aquela fruta saborosa já apodreceu. Aquela infância dengosa logo desapareceu. A música do Renato já acabou. E não temos mais o tempo que passou. Mas não corra, não tema. Só mais duas estrofes e acaba o poema. Me ler nem dói e nem se sente. Diferente de você, o poema vai ficar para sempre. Se levante e veja seu reflexo no espelho. Não vai ter fantasias. Só gritos de desespero. Tão simples, tão certa, tão fácil a mudança. Em que espelho ficou retido a sua esperança. Sou só um poema, fruto da ignorância. Firmeza mesmo só existe na inconstância. Não se preocupe, não precisa ficar atento. Eventualmente, todos ficam sem tempo. ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá.